Fala galera do canal Hooligan Play Games, tudo tranquilo? Mano, isso aqui que eu falo com vocês é o Hooligan, estamos aqui pra fazer mais um vídeo de rollzinho Estamos aqui hoje, é... primeiramente tô usando esse óculos aqui da Gunner É... não tô sendo patrocinado, mas esse óculos tava parado aqui, então eu tô usando pra dar aquele style, beleza? Vamos fazer... é... é... mano, na verdade não é pra dar style não A lente dele, ela ajuda a gente... ah, tá meio suja, mas ela ajuda a gente a cortar meio que o brilho da tela Dá uma descansada na vista, então vamos prevalecer na saúde aí, beleza? E mano, estamos aqui para... deixa eu lembrar qual é o botão que eu aperto aqui, achei Estamos aqui pra jogar mais um rollzinho com o nosso Hooligan E como vocês viram na gama do vídeo, a gente vai fazer... hoje é resetou, né? Terça-feira Aí eu já vim aqui pegar meu baúzinho, eu fiz uma mais dois, achei que ia vir uma parada muito sinistra Veio um cinto 410 Mas tá bom, é o melhor que tá tendo Eu tô pegando esse transmog aqui pro Pala, velhos, ó Logo logo eu vou trazer um vídeo aí pra vocês, mostrando esse moguezado pro Pala Tô quase pegando É só pegar 40 eco de lourdes lá e GG Não sei como é que chama tá o item, deixa eu ver, eu acho que o Hug tem também Especial Eco da mortalidade, mano, tem que pegar eco da mortalidade 40, o Pala eu tô quase com o Hug, eu nem tô pegando ainda E, é... pra onde que a gente tá indo mesmo? Tô indo pra ICC Vamos lá pra ICC pegar aquele invencível agora Quem acredita, digita um Que esse cara, só manda um nos comentários aí, sacanagem, né? Manda um salve pra nós! Pô, manda um comentário bacana aí, um negócio tirururu Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal ICC, mano Cadê o bagulho que vai pra Dala? Asuna, não 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 Vai, cadê Dalaran? Lua Prata, a gente tem que ir Lua Prata Farmar o bagulho Dalaran, é esse mesmo Vamos pra lá Dala E de Dala, a gente vai voando rapidão A gente chega lá na porta do ICC Lembrando que o nosso Adam, ele vai ativar aqui Quando a gente entrar em ICC Pra gente ver quanto de Gold que a gente vai tá fazendo, tá? O... O Tracker lá Deixa eu ver o nome do Adam aqui Pra quem não viu o último vídeo que eu falei desse Adam Vou mostrar pra vocês aqui É o Instance Profit Tracker O nome do Adam Que ele vai aparecer um quadradinho aqui Mostrando quanto que a gente vai fazer de Gold Isso é muito importante Eu tô indo lá pra farmar E pra poder tentar o invencível também Que vai que cola numa dessa, né? E a gente vai farmar É bom que a gente faz um vídeo aí Nostálgico de ICC Eu sei que tem muita gente me pedindo Pra fazer PVP de Hug Eu tô criando a confiança ainda, mano Porque a cada 80 partidos que eu jogo 92 são perdendo É foda É foda O... O... Outlaw bate bem Mas às vezes eu esqueço Não é que eu esqueço de apertar É que é difícil Depende muito da sorte nos dados aqui Pra poder dar um dano bacana E o... O assassinato Que é o outro que eu joguei também O assassinato É um pouco mais complicado Porque ele bate E aí ele demora pra juntar energia Só que é mais da hora Mas ao mesmo tempo é mais difícil E vocês estão ligados Que o pai Ele é meio Sem dedo, né? Mas eu tô treinando Tô treinando O PVPzinho com o Hugzinho Vou fazer umas BG O que vocês acham? Uma BGzinha de Hug Eu faço Eu faço pra vocês Mas antes Vamos farmar aqui Porque a galera me pede muito Vídeo de farm Vídeo de montaria Vídeo de não sei o que E hoje eu estou afim De fazer uma dobradinha Com vocês, meus amigos Então esse vídeo aqui Vai sair mais cedo Deixa eu ver que horas são agora Agora são 3h50 Eu acredito que até Umas 5h da tarde A gente consegue lançar O vídeo Deixa eu só mudar a dificuldade A rádio aqui Heróico 25 jogadores Maravilhoso Vamos lá pra dentro E se a gente conseguir Até umas 8h da noite Não, até 9h da noite Se a gente conseguir Bater a meta Eu lanço pra vocês Um vídeo Farmando lá Em Firelands Também Beleza? Manos E aí a gente faz Um comparativo Sobre CC e Firelands Quem que deu mais gold Então vocês que Manos A gente bater Umas 600 700 visualizações Nesse vídeo aqui Eu já solto Firelands Firelandizada Então talvez aqui Com o Hulkzinho Já adentramos no recinto O que a gente pode fazer? A gente pode meter Um Invisible Eu já tô sem o bagulho Pra utilizar A gente pode ir só passando Vai passando a galera Mas o bom é Matar os bichos, né? O bom é dar umas pancadinhas No bicho aqui Eu vou dar uma farmadinha só Pra poder Pra poder pegar Uns lootzinhos Vamos ver se o gold Dos bichos aqui Vale a pena Se não vale a pena Tá sossegado Se vale a pena Valeu a pena Dá só matar aquele ali Beleza E vambora Dá um Usa o dadinho Ativa o daninha Área Dá um Tô meio slow Maravilhoso Mata esse bicho Grandão aqui junto Essas aranhas São chatas Porque elas ficam dando É... Prendendo a gente, cara E esses maguinhos Ficam dando Essas magias de gelo Nem parece Com o mago gélido Não, né? E aí a gente pegou Uns itens aqui E já viu que o Adon Ele já deu aqui, né? De vendedor Eu já tenho 21 gold E de loot Eu já peguei 11 gold Então vamos Dar o burst aqui, cara Dar o burst Não deu o burst certo Mas tá bom Vamos bater no rechão aqui Esse boss aqui É um dos boss que eu achava Mais da hora Já tá morto Tadinho Aí Aí a gente vai pegando os itens, né? Não vai ser grande coisa Que você fala Nossa, cara Só item maneiro Mas isso aqui A gente vai vender depois E vai dar um Vai dar uma graninha Tem uns mogzinhos também Que de placa, né? Esse aqui é um cinto? Pulso Um pulso de placa É... É Não é aquelas coisas, mano Mas dá pra dar uma brincada O interessante O mais interessante Daqui mesmo É o tal do Invencibre Matar os dois bichos aqui Dá um teal Nos caras que não vai longe Tá Mata de um lado Pega os itens O ruim que eles não vêm no C, né? Eles são... Eles ficam esperando Que você vá até eles Pra bater, velho É isso que é Pega a mão dos dois goldinhos Mata esse candelho aqui E vamos matar o boss ali Vamos puxar aqui o buff Já dá um hadouken Estelar nele Já era É bem tranquilo E aí pra vocês terem noção Dos mogs que vão dropando aqui Ó, tecido Ó, essa ombreira aqui é maneira, velho Essa ombreira aqui Meio gizada Isso aqui não é nada Tem que pegar o elevador Se eu esquecer do caminho Vocês me lembram E já fiz uma guia 90 gold de loot E... Ai meu Deus do céu Quase Quase Se eu ficasse pra baixo Ele ia perder um tempo precioso Estamos aqui a 2 minutos e 57 O mais legal é que esse Adam Ele mostra pra gente O tempo que a gente tá na DG Então se você ficar enrolando O Adam já vai ficar ali na sua cara Você tá enrolando Você podia estar formando mais gold Mas não Você tá aqui Mano, por um momento Eu esqueci Eu achei que eu não tivesse mudado a câmera E eu tivesse gravando esse vídeo Com ele Com ele Sem mostrar, velho Sem mostrar o jogo Ia ser engraçado Ia ter perdido A gameplay Sem problemas Vamos pegar mais um goldinho aqui Deixa eu só ver que aqui tem um lado certo Eu sempre viro pra esquerda Mas o lado certo é o lado direito Já mete um Need for Speed Vou matar uns candangu Eu tô matando essa galera Poderia muito bem passar invisível, tá? Mas eu tô matando essa galera aqui Justamente pra pegar um lootzinho De... Dos candanguinhos Porque da última vez No último vídeo Que eu fiz Eu fiz um comparativo Das dungeons Que eu tinha feito aqui E se eu não me engano Tinha um ICC Cidadela Eu tinha essa cidadela aqui, ó E essa cidadela Ela tava... Eu não tinha lootado os bichos Eu tinha passado na maior parte Eu fiz um card gold Passando a maior parte Do tempo invisível Pela moçadinha Aí a gente pode dar uns Um burstzinho do Goblin E eu gosto de... Cara, eu não sei porque Eu gosto de andar com o Goblin assim, ó De pertinho Bem de pertinho Aqui o caminho não tem segredo Você pegou Você chega aqui na barca Aí você vai batendo os bichos que... Vai aparecer um mago Você tem que bater no mago Fala com esse cara Essa parte é chata Porque a gente tem que ficar falando Com esse maluco aqui E tem um boss Esse boss aqui A gente consegue esquipar ele, né? A gente consegue dar uma esquipada nele Então é chegado A gente mata esse vampiro de sangue aqui E depois a gente já vai pra Sindragosta Aqui se você apertar Shift e J Você consegue ver aí os drops Que vão vir pra vocês Coisinhas... Pra quem não sabe, né? A maioria da galera sabe isso aí Mas às vezes tem uma pessoa Que começou a jogar U agora E não sabe os atalhos Se tiver no Arrayed Você pode apertar isso aqui Que vai aparecer E... Vamos dar um zoom out aqui Les do Dé Aqui é tranquilo também Sem estresse A gente... Eu vou dar uns dois tiros na molecada ali E os maguinhos já vão aparecer Querendo comprar a briga Mata esse cara Mata esse cara Mata esse cara Mata esse cara E aí? Aí os magos já deram congelar A gente mata esses... Esses trutas aqui Beleza Não sei se lá do outro lado Tem que meter uma... Aí, acabou Acabou a luta Acabou A gente vem aqui O baú tá escondido aqui atrás Pegamos esse baúzito Acho que só libera Quando o barco pousar E aí a gente vai pro outro boss Que é um boss que Ele enrola um pouquinho Porque tem aquela conversação Não sei o que Cadê? É depois do barco É Batalha da Bela Nave E esse carrasco de Saurfang aqui Que ele é um pouco Slow motion Tô dropando pouco itens Eu tô heróico? 25 jogadores heróicos Por que que eu tô dropando Só isso, véi? Que esquisito, hein? 25 jogadores heróicos Coroa de gelo Tipo,idade da raid Heróico 25 jogadores Ah, tem que falar Com o cara ali atrás, mano Eu sempre esqueço Aí a gente já perdeu Já perdemos alguns segundos Do nosso farm Eu tô sentindo, meio Eu tô sentindo Que a gente vai dropar Esse Invencible Imagina que da hora A gente dropar um Invencible Nesse Nesse vídeo Guys Você, né? E eu tô fazendo Essas raids aqui Toda semana Reseta eu faço Com pelo menos 1 ou 2 shards Porque é aquela coisa, né? Se você não faz É aí que você não vai dropar mesmo Então se você faz ali de boa Mesmo que seja só pra fazer um Goldinho Fazer um Um pé de meia A gente vai fazendo Aqui, ó Tô com 33k de Gold Já juntando Pala E esse boneco aqui, né? Que vocês conseguem ver Pelo Titan Panel Quanto que a gente tá de Goldinho Vamos esperar, mano Tem que esperar A boa vontade A hora que ele resolver A hora que o cara for atacado Aí a gente consegue bater nele aqui Enquanto isso A gente fica só esperando Só contemplando Aqui não tem nada, né? O cenário Podia ser um pouquinho mais bonito Pro lado de fora Que umas montanhas Mas é caprichada Os caras deixaram o horizonte Sem nada Mas tá bom Pô, meu filho Fiz uma promessa A mãe dele antes de morrer Tô jogando sem fone Também nessa partidinha aqui Porque como é um negócio Que é pra ser rápido, né? A gente tá dando aquela Ruchada maravilhosa Só pra correr atrás Da mount mesmo Então eu tô jogando sem fone Pra tá meio quente também, gente Então é meio complicado Eu vou sair dessa aqui E aí eu vou gravar O Firelands Aí a gente faz aquele esquema Se o vídeo bater 700 visualizações Até 9 horas da noite Eu já Já solto o Firelands E vai que dropou Vai que dropou a montaria E vocês vão ficar sem ver E vão esperar só até amanhã? Não A gente vai conseguir hoje ainda Pelo poder do Lich Reino Pusar as paradas Puxar o dadinho Aí Aí, mano Aí é pancadaria, né? Puxou o dadinho Puxou os buffs Aí esse baú desse cara aqui Desse sem vergonha Tá escondido aqui atrás Pegamos os itens dele E já corremos lá pra dentro Que aqui agora é uma parte Que a gente vai Vai ser um pouquinho chato Talvez um pouquinho jururu A gente vem De boas Aqui é só passar Não tem 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 E aqui a gente tem um pedaço Que a gente tem que vir por todos os lados Eu começo Geralmente eu faço aqui primeiro E depois eu venho aqui E aí depois a gente já sai aqui Já volta aqui Já vai lá pra cima Enfrentar o Lich Não faço aqui Aqui e aqui Tá certo Isso Isso Aqui eu vou tentar dar um skip Só pra gente poder chegar no boss um pouco mais rápido A vantagem do Hug também é essa, né? Às vezes tem uns bichos chatos Que ficam dando aquele slow Dando aquele problema Aí você passa por eles Sem crise nenhuma O ruim é que eu dou aquele skip aqui Depois na volta eu sempre fico com vontade de matar os bichos Pra poder Pra poder farmar o MyGord Esse aqui eu vou ter que matar Querendo ou não Já meti uma bala nele Esse aqui eu teria que matar, gente Não tem escapatória dele Mata esse aqui Engraçado É que eu não dou hit kill neles ainda, né? Não sei porque Eu acho que eu vou ter que upar mais meu item level Pra dar uma espadadinha só Eu vim aqui com o Prist O Prist que eu acabei de upar ele Mano, eu morri pra esse boneco aqui, cara Eu não consegui dar o O damage que eu deveria ter dado nele Roda o bagulho Roda o pinhão do baú Aí ele puxa essa parada Suave Pega os itens Agora eu não tô mostrando pra vocês os mog, né, mano? Mas eu acho que não caiu nada de Tão interessante aqui, não Aqui você roda o A válvula, né? Tem que rodar Porque senão você não consegue liberar ali a parte das Das aranhinhas que ficam caindo Das baratas voador ali Você pode usar outra skill pra você Essa skill aqui pra você poder dar um dash no cara Aí acaba que ajuda você a se movimentar também Aí já pode botar outra skill aqui Já dá um acelerado Porque aqui dentro como você não pode pegar montaria Você tendo classe, por exemplo, um druida também Um druida pra farmar raiz de antiga É o poder, né, manos? O druida É essencial Que ele pode virar o feral E o feral corre pra caramba Need for speed eterno E eu já vou dar um bagulhar aqui Já dá um creio Já... Vai aqui Morre meu parceirinho Pegamos mais um item Selos Da hora que vem tudo com os engachos, né? E essa varinha aqui? Harry Potter? Harry Potter Caraminholas na cabeça Potter Bora O bom que a skill é um minuto A skill do Hulk De dar um need for speed aqui E aí a gente só sai correndo Ah, não fudendo, cara Que eu passei nesse trem Vem cá, galera Vem cá, galera Vem cá, vem cá Vem cá, vem Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Batei em área Rapidinho Bateu aqui nas baratinhas A porta vai fechar Vai começar a cair Na época isso aqui dava um dano, né? Na época Isso aqui era fenomenal Agora Os caras ficavam até... Os tanques aqui deviam ficar até doido Ativeu o bagulho no foio O negócio do dan em área Aí tem que bater em área E aí a gente já vem matar o Doutor Locão aqui O Doutor Locão tem uma parada da hora Que se a gente tomar a bebida dele ali A gente pega uma forma de Monster High Muito doida Vou dar umas balas nele aqui Com o que não quer nada A vida dele já foi quase toda E pão Já era Pega os itens É bastante item Aqueles tokens, né, velho? Os negócios Sinceramente eu não sei o que fazer com isso aqui, não Então eu acabo que eu vendo tudo E aqui a gente pode tomar a poçãozinha dele Vamos ver se eu consigo transformar no... No bichão Oh, yeah! Mas não era esse que eu queria virar, não, mano Será que não tem como virar outro? Olha a minha câmera como ficou bugada Em vez de ficar atrás do boneco Ficou lá em cima Aí, ficou um zoninho andando Mano, não era esse que eu queria Ué, eu não consigo tirar o debuff Ah, consigo sim Aqui Não consigo Causa dano a todos os jogadores próximos Ah, que bosta, velho Eu queria virar um da hora Que é um que tem uma paradinha nas costas lá Mas agora a gente virou esse Pokémon aqui Mas tá bom Passamos uma parte Let's go A gente tá brincando E mesmo assim a gente já Tá com 13 minutos só Vamos dar um Shift-R aqui Pra poder dar um jump Aí depois a gente já dá um Get over here Já mata esse cara aqui folgado Passou na nossa frente Tomou uma facada Já chama o outro Abomination Bem tranquilinho Bem tranquilinho Manos Deixa eu mostrar pra vocês a montaria Que vai dropar aqui Pra quem não sabe Ah, Invencível Nunca vi Invencível Clica aqui em montarias Digita aqui, ó Invencível Invencível Esse cavalo é bonito Bonitão E é essa montaria Que a gente está correndo atrás Só que é aquele 1% de drop De respeito, né 1% de drop Que a gente nunca sabe Se vai Vai ser agora ou não Obviamente Obviamente Já pegamos O rage ali Ativei o speed Com o rage Aqui também Eu poderia passar invisível Só matar essa galera Só matar o bicho Véi Só matar o bicho Mas A título de curiosidade Estamos matando Everybody Pra poder ver Quanto de gold A gente faz No total Matamos todo mundo A bag Tá enchendo A bag Tá enchendo Pior que de loot É muita pouca grana Né, véi Muita pouca grana Loot 289 Tá meio esquisito isso aqui Deixa eu ver Enfrentarão os poderes unidos O de runs Total Ó, já fiz 6k e 800 Em todas as runs Coroa de gelo São 944 Aqui Será que vai O de tronco Eu acho que Quando a gente fechar Essa Ou vai aparecer Outra coroa de gelo Ali Ou vai Eu devia ter resetado Né, mule Como sou Não consigo fazer um vídeo Pra vocês Sem ter uma Uma nubice minha Galera Desculpa Mas a nubice da vez Foi essa Mas como é um vídeo De farm Farm, 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 farm Às vezes Né, às vezes A gente Consegue provar aí Que fez uma boa escolha É só uns itenzinho De 12 Um tecido aqui Uma mão De tecido Já bota esses caras aqui Chega aí Aqui Aqui a gente tem que matar Porque Porque a gente vai precisar Ativar essa bolinha aqui Pega tudo E vambora Aqui tem uma conquista Nessa Tipo Nesse boss aqui Pra quem tá fazendo Aquela conquista De 25 jogadores Lá pra poder pegar A Sindragossa Se vocês quiserem Eu faço um vídeo A respeito disso Acredito que seria Até um vídeo Mais interessante Do que esse aqui Que eu tô fazendo Um vídeo sobre As conquistas Que a gente tem que fazer Dentro de ICC Pra poder liberar Aquela montaria Muito louca Da Sindragossa Lá Tem dois tipos Tem a 25 Normal E a 25 Heróico 10 É a 10 Heróico E 25 Heróico Acho que alguma coisa sim Mas eu sei que tem Dois tipos de montaria Nem fiquei invisível Já dei a primeira Paulada E aqui se a gente Matar ele E for mordido É uma das conquistas A gente mata ele Sem ser mordido E outra A gente mata ele Mordido No caso Como eu já fiz Uma vez Então acaba Que não tem Ó Deveu um sangrador Aqui Uma arma de Haste Será que é massa? Não é feia não Mas também não é Aquela beldade Não é aquela Nossa Que arma de Haste doida Aqui a gente Só vem Cai aqui Dá o O Paracatica Você viu que o Rugzinho não toma dano De queda Ele só dá Opa Já pega o lado errado Porque não é manja Tem questão de posicionamento E Manos O grande problema No pvp Do rug É a hora De cegar um cara A hora de Sabe Tipo Eu tenho por mim Que o cara Tá castando uma magia Beleza Deu um cegar Só que se eu bater nele Ele sai de cegar Aí tem Tipo Nesse Nesse Nessa Speck Aqui a gente Consegue dar um Estanca a pistola Que a gente Acaba tendo um controle Ainda maior Do tempo Do cara Ficar no stone Então eu tô meio Que ficando uma treinada Nisso Tentando Ainda mais quando eu Enfrento healers Eu tô tentando Ver como é que faço Pra poder Deixar eles O maior tempo Disable possível Pega aqui E eu acho que não tem Nenhum vídeo de CC No canal também Cara O pior é que eu acho Que não tem mesmo Não sei Porque na vida Eu nunca fiz Uma CC Pra vocês Às vezes é Medo de passar vergonha E o aipar sozinho Pra um bicho De level Level bem inferior Tá 82 Bicho level 82 Aí tem que esperar Essa manhã descer Vai dar uma faladinha Vai trocar uma ideia Né anjinho Né Anjilmon Assim logo Já mata ela aqui Beleza E agora É o boss Que a gente vai dar Aquela esquipada Aqui Pra esquipar ele Eu vou só passar invisível Não sei se tem outra maneira Com o Rogue Eu achei bem tranquilo Porque o que você tem Que fazer nele aqui Você tem que curar ele Pra você Na verdade Pra você matar Esse bicho aqui Você tem que curar E aqui Na conquista de 25 Lá É uma das partes Mais chatas Porque você tem que Conseguir fazer isso Passando por todos Os portais Se eu não me engano É uma parada É uma parada Foda Não pode deixar Nenhum portal Sem entrar É um negócio Desse jeito Eu tenho que olhar As conquistas certinho Pra poder falar Pra vocês Mas é É uma das piores partes Aqui é chatinho E na parte Do Leech King Que a gente tem que Tem aquela conquista Em não confie Ninguém Com mais de 30 Que a gente tem que Estacar 30 Nossa Tá lá embaixo Eu tenho bagulho Eu vou Eu vou riscar Eu vou riscar Eu vou riscar Ah mano O elevador subiu Não deu pra fazer O bagulho Cara Meu Deus Não Nem fudendo Que eu voltei Aqui pra trás Eu queria cair No chão E jogar o meu Meu get over here Pra poder Ah mano Estrolation Estrolation Aqui se não me engano Tem uns NPCs Cara Esses NPCs aqui Eles vendem Mogzinho também Ah é aqui Que você troca As paradas Eu acho Aqui ó Que vende uns mog É bom que a gente Voltou aqui Que dá pra mostrar isso Né Mog com goldinho Deixa eu ver o elmo Tem elmo Ó Não tá funcionando É torço Por isso que não tá funcionando Burro Elmo Nossa É meu 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 Esse aqui Que eu acho Que é o que vendi As paradas da hora Acho que é esse aqui Confio Nossa Da hora demais Mas a ombreira Desse cara É da hora Não Não é feio não Nossa Eu acho que eu vou comprar A ombreirinha Ó Vou ficar style Vou ficar styloso Mas eu acho que eu não tenho Os bagulhos Pra mim eu não dropo Eu dropei um tanto Desse selo aqui Mas o que eu preciso Eu acho que eu não dropei Vamos ver se eu consigo A ombreira é de boa A ombreira dá pra comprar Comprei O capacete eu comprei também Vou comprar calça Vou comprar isso aqui Ah não Eu acho que é outras cores É mano O que precisa do Do bagulho É quando é outra cor Ó Nossa Essa ombreira Marronzinho Ficou muito louca Eu comprei tudo Eu acho Comprei o ombreira Pior que nem apareceu Né Eu só comprei Ele já deve ter entrado No meu Eu acho que eu não comprei A mão Deportância Vou comprar Ah e aí Eu consigo trocar Aqui Agora eu acho que eu tenho Aí mano Consegui pegar a ombreira Cadê a ombreira colorida A ombreira paia Aí aqui já é a segunda cor A segunda cor Eu acredito que pra pegar A terceira cor Eu gasto uma ombreira Eu gasto a outra ombreira E pego a terceira cor Funcionou nada Tá ligado Não deu certo não Eu vim aqui pra farmar gold E eu gastei já uns 300k de gold Comprando essa parada Então não sei Por que eu vim aqui Ai vamos lá de novo Porque o pai ficou pra trás Tava quase terminando A DG hein É bom que todos os vídeos Nossos tem emoção Ai tinha um teleporte Ah Tinha um teleporte ali Véi Eu vou voltar porque Eu vou voltar ali Porque é institucional A gente passar A gente ir no teleporte E poder ensinar pra vocês Tá mano Se não Eu ia a pé mesmo Porque ia a pé É vida Nossa Bateu um cacadu O problema é só Que eu sou né Vamos lá Galera De certeza Certeza que vocês acharam Não O Hooligans vai esquecer o teleporte Cara burro O cara passou lotado Lembrem-se heróis Não fica gritando aí não Pra chamar a atenção Do Litkin Vamos lá Pináculo superior Estamos aqui Onde deveríamos estar Agora a gente vira pra direita Viu manos Eu só queria ensinar pra vocês Que aqui tem um teleporte Que vocês caso morram Caso vocês pulem De uma altura Que não deva ser pulado Caso vocês estejam Fazendo com o Shark Que seja item level menor Vocês podem Simplesmente Utilizar o teleporte E voltar aqui pra cima Tá Tanto calculado Tudo Queria ter ensinado antes Vai Ruizinho Vamos aproveitar aqui Fazer um pezinho Pra poder acelerar E aí a gente vai Será que eu vou ter que matar A mulher de novo não né Tá fechado Abre a porta Mariquim Não é aqui Eu não amo Vamos lá 23 minutos E CC É uma raid Relativamente rápida Dá pra fazer de boa E fica invisível né Se eu não ficar invisível Se eu agrar isso aqui Eu acho que Também tem que Pior que não wipe Porque você não morre E você não mata Você não vai pra frente Não faz nada Deve ter alguma maneira De poder fazer isso A maioria das classes Hoje em dia Tem invisível né O Mage tem invisibilidade E o Hunter tem invisibilidade A camuflagem O Hulk tem invisibilidade O Druida tem invisibilidade O... Agora chegou na hora Aí as outras classes Que não podem Não tem invisibilidade Tem pelo menos Uma skill de cura Que você pode utilizar Naquele boss ali Mas duas skills Que você utilizar nele Você já termina a parada Beleza Agora aqui É uma parte chatinha Também a gente tem Que ficar matando As aranhas Pra poder abrir a porta Ali pra gente poder Ir lá matar A Sindragosa Sindagrosa Eu aproveito E mostro a montaria Pra vocês Das conquistas Eu só não lembro Mano ICC Ice Crow Tem que lembrar Como é que chama Conquista O poder da luz Não conhece limites Forfém A alma dele Está sob grande Fiz... Oh Fiz tanto isso Tanto, tanto, tanto Tanto que eu não lembro Nem a conquista mais Isso aqui E isso faz muito tempo Eu acho que foi Antes do Pandaria Não, não sei Acho que eu desbloqueei A montaria na época Do Pandaria Porque ICC É uma das DGs Que eu mais gostava de fazer Então, eu vim aqui bastante Eu pego aqui Mais um spray Aí agora a gente vai matar Outros malucos aqui Já dá um Perna Juntos aqui Perna Vai matando Só quero ver os drops Só quero ó Já vi um anel ali A porta abriu? Não abriu ainda Aqui é só Jogo de paciência Uma porrada de aranha Chegou Agora já abriu Vambora Não abriu ainda, mano Olha lá Tá vendo que eu falo pra vocês Que é chato pra arregaçar Essas aranhinhas Fica dando Um slowzinho na gente Slowzinho nada, né? Travando na T Vambora Não tem Não tem lutes Eles não lutes Tá quase acabando, meus queridos Era um vídeo pra ser muito rápido Acabou que deu uma enroladinha Mas isso aí é bom Porque a gente acabou discutindo mais assuntos Mais assuntos Aqui batendo os Pokémon Tudo isso Vou poder pegar um goldzinho só Dá um tiro nesse caboto aqui Acabou o meu skin em área Mas não tem importância A gente usa essa F1 aqui O F1 meu é super em área Ó Aqui dropou um Vinculo-se ao ser equipado Isso aqui deve valer Não sei Eu acho que não vale Porque não tem valor transmog, né? Geralmente esses itens Que a gente pode vender É... Os que a galera compra Na Action House São os que tem uns transmog Pelo menos bonitinhos Uma ombreirinha Uma arma A arma deve vender bem Mas o de resto Desce aí, Sindra É a voz da moeda do pica-pau, né, mano? É mó engraçado Haha Fim de novo Parabéns, Rully Parabéns Vamos que eu peguei esse loot aqui Não posso ficar invisível Quando eu tiver a grada do boss Por quê? Porque o boss reseta O boss reseta O boss reseta E agora a gente tem que esperar Mais um pouquinho Vamos perder um minuto Até a mulher resolver Aparecer aqui Pra gente poder bater nela E pior que O start desse boss Era a gente poder bater No bicho Ah lá Agora tá vindo Chega aí, moeda do pica-pau Ai, Jesus Jesus, Jesus Vem cá, mano Não vai pra lá, não Agora eu não consigo Dar um tiro nela Você tá muito Away Se eu fosse um hunter Pelo menos Acho que dava pra dar uma balinha Puxava uma flecha aqui Ó Venha cá Venha cá Não consigo acertar ela Mano Essas coisas Essas coisas dá pra clicar Não dá pra clicar Matei ali Vem cá, por favor Será que eu tenho que voltar e vim pra cá de novo? Aí Taunt automático Era só voltar aqui pra trás Mano, é umas paradas que não dá pra entender, né? Pra mim ela ia tomar um tirinho ali e já ia funcionar Beleza, vamos lá Vamos não Aperta o botão de ficar invisível Pelo amor de doce Já vamos castigar ela aqui Belezinha Pega uns itens Ó Memória de maligos O que é isso? Relógio solar do crepúsculo Será que é coisa boa? Vinculado? Heróico? Mas o que é isso aqui? Um vai pro dedo O outro não é Ah, é um Tipo um castiçal Um negócio de meia Essas coisas aqui Tipo aqueles negócios que o mago usa, sabe? Zoado Achei meio Mais ou menos Pro Hulk mesmo Só naqueles NPC da entrada lá, mano Vocês podem dar uma olhada no conjunto do set do personagem que vocês jogam Se ali tem um 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 NPC Um NPC não Um NPC não Ai meu Deus Travei Se a gente Espera, hooligans, pensa no que você tá falando É Vocês podem olhar o personagem que vocês estão utilizando E ver se ali tem um transmog bacana Então vocês vêm e fazem a raid aqui pra poder É Farmar os tokens Pra você ir lá trocar igual eu fiz ali naquela parte que a gente morreu, beleza? Ufa Mano, meu cérebro deu um Mindfucking Mindfucking Horse Aí a gente saiu aqui na parte de cima Esquipou Mas não tem importância Ele não precisa matar aquele cara lá Então a gente vai lá Direto Matar O Lich Kenga Vamos lá Aí tem que dar aquela corridinha Aqui nos segundos eu tenho o Lich 4 Speed Mas a gente vai chegar lá em cima e já vai bater Bater Já vamos bater Vamos ver se o Lich não vai me jogar pra fora, né? Do jeito que eu sou Ó Aquele jogador O Lich já vai dar aquela batida no chão Já vai Mas o bom é que a gente mata ele rápido Então não dá tempo Eu acho dele quebrar o chão De ele fazer as paradas Tudo que ele tava fazendo Aí chegamos aqui A gente já fala com o maluco Pra poder estartar O grão Mestre Tyrion Grão Lord Mas é pra nós Aí tem um pouquinho de filminho Se vocês quiserem assistir aqui Vou deixar o Ruggizinho Se vocês tiverem o filme Primeira pessoa Ou até eu vou botar o fone Que isso aqui é da hora Devo abandonar a série do lamento E ficar a sua mercê Forlhe Nós lhe concederemos uma morte rápida Atas O que não aconteceu com os milhares De infelizes Que você torturou e matou Você será o primeiro a compreender Quando o meu trabalho estiver terminado Você me suplicará misericórdia A bundinha do Lich King Câmeras escondidas Ser uma roupa de no poder Sem limites Ser goblin serve pra isso aqui Você vem e dá uma espiadinha no booty Meu Deus do céu Aqui eu vou continuar batendo nele Que eu já consigo Aí Já era Agora já não morro mais Acredito eu Ele tá recuperando vida Para de recuperar a vida aí Lich King Seu folgado Vocês são os maiores campeões de Azeroth Vocês superaram todos os desafios que exibus Meus servos mais poderosos Subiram diante de sua ofensiva implacável Sua fúria sem limites Se desse esse dano no PVP Olha isso Tem hora que você pega um buff Que ele dá tipo Três hits ao mesmo tempo Dois milhões Dois milhões Dois milhões Estão só na expectativa Então só na expectativa Foda é só esses tempinhos Que a gente espera Só isso E a luz Me conceda um último pedido Dê-me forças Para romper Estes grilhões Esses grilhões de gelo Ele é meio Jedi né Se a força Que a luz me deixe E de força O cara é meio Star Wars Basta Atas Nenhuma vida mais Será consumida Por seu ódio Finalmente Livre Acabou Chegou a hora Pra ser Aí vai ter um vidinho Mas eu vou esquipar Tá galera Eu vou dar o loot Meu Deus Será que agora vai? Ai Vamos lá Not today Not today Not today Not today Ensina o cara Uma alma perversa Que que é isso? Alma perversa Você ganhou Que bela merda Cajadão Cajadão pode ser da hora Vamos ver Não consigo Tem hora que buga Cara Eu não sei se é por causa Ó Tem hora que é por causa Do Elvui Eu acho Dar essa bugada Mas manos Então Muito obrigado Essa foi a run Nossa aqui Pra poder farmar o gold Não Vamos lá Antes que acabe aqui Vamos lá vender nossos itens Ver quanto que deu de gold Vamos ver se o Adam Vai ter bugado Por causa De eu não ter resetado Ou não Tá Aqui é bom Que a nossa bag Dá pra enxergar Aqui ó 95 de 104 Quer dizer que a gente Quase encheu ela E CC É uma raid Que a gente não Cara Não conseguia encher uma bag E tipo Eu não tenho bag grande Eu acho que eu tenho Pouquíssimas Algumas de 30 Se eu não me engano Acho que é Acho que Ah velho Nem Mano Pequeniníssima Mas vamos ver aqui Deixa eu só ver O que eu tenho no correio Abrir tudo Ó O bagulho do chefe do correio Obrigado hein Chefe do correio Você é gente fina Vou vender isso aqui rapidinho O Adam já vende E mano Outra coisa Eu vou postar na aba Comunidade aí A partir do momento Que eu lançar esse vídeo Eu vou postar pra vocês Todos os Adams Que eu estou utilizando No momento Não Quero reembolso não Essa não Essa Essa ombreira eu gostei Não Eu não posso vender Essas coisas Até eu equipar Ela Equipar não Até passar o tempo É aquele sistema De token lá Vende isso aqui Vende 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 Opa Esse não Não Ah mas essa calça Eu comprei duas Cumprei duas Vou vender uma Dropou uma bagzinha O peitoral É só esse Vinculado Ah isso aqui É pulso Achei que fosse Uma ombreira Louca Nem era E esse aqui É O crânio Então aí a gente Fechou Pelo menos peguei O mog lá Né Mas Mogzinho Mais ou menos Eu tenho que ver Ah aqui A gente conseguiu Conseguiu ir trocando Os tokens E a gente pegou Uma ombreira mais fodona Mas só a ombreira também Mas eu acho que Eu vou utilizar ela Cara achei bem maneiro Beleza meus queridos Então a gente fez Um goldzinho aqui Vendi a maioria Das paradas Deixa eu ver se tem Mais ou menos Vende essas poções Aqui também Que a gente não usa Não levei em consideração Os itens que dá pra vender Na casa de leilão Porque é mó trampo Vender também Tem uns que nem vende E vamos ver aqui O que que rolou Coroa de gila Aqui ó Ele somou O valor da antiga É porque eu não resetei Então ele somou O valor da antiga Com o valor da nova Então basicamente Deu mais um K de gold Então se você for parar pra pensar Tinha dado 980 Alguma coisa Agora deu um K E pouquinho de gold Então a gente pode passar Tanto sem matar os bichos Como matando o bicho Que vai dar mais ou menos A mesma quantidade de gold Tá isso Não é heroico 25 jogadores Não é uma boa DG barrage Pra poder fazer gold Não Trono do trovão É três vezes mais top Então vale a pena Sei lá Mas aqui tem a chance Da gente dropar o invencível Que é essa montaria Que eu mostrei pra vocês Aqui Invencível Essa aqui E aí a gente vai Agora A gente vai não Eu vou lá em ICC Pra poder ICC não velho Hooligan Você tá falando sua merda Eu vou lá em Firelands Tá? Matar o Ragnarus Vamos ver se eu consigo dropar Aquela fênix Que dropa nos bosses Anterior lá Eu não lembro o nome do boss Mas é uma fênix Bonita demais Na conta Eu não vou encontrar ela aqui Não vou encontrar Ainda mais tudo apagadinho Assim não tem como Vocês vão ter que esperar Pra ver no próximo vídeo mesmo Beleza, manos? Beleza, manos? Nossa, montaria da hora Só montaria top, mano Tem muita montaria Pra gente correr atrás aqui Essa aqui eu tô quase pegando Essa aqui é de voodoo A gente só exaltar Eu acho que a gente pode Comprar ela Massa Os cavalos Mano, as montarias Que eu mais acho legais São de cavalo Olha só Meu Deus Esse aqui nem tanto, né? Montaria de cavalo Tem umas que são maneiras Tem outras que são Nem de cavalo marinho também Não faz minha cabeça não Essas aqui tem que fazer As paradigmas das quests Esse porcão também É sinistro Imagina um goble Montado nesse porcão aqui, mano Você tá doido Vamos correr atrás O que é isso aqui? Vingando Selva de Itanaan Dropa de monstro, cara Acho que eu vou anotar Esse aqui Acho que eu vou sair Correndo atrás desses bichos, hein? Vou fazer um tutorialzinho De como dropar a montaria Marcar os bichos no mapa E a gente vai correndo Atrás deles Pra poder descobrir Como que dropa esse porcão aqui Beleza, mano? Então, Ruligas Fazendo aquele abraço Se vocês quiserem assistir O vídeo de Firelands Então vamos chegar a 700 views Nesse vídeo aqui Até 9 horas da noite Tamo junto Ruligas Fazendo aquele abraço Valeu, tchau Valeu, Kran Obrigado aí pelo Farb Top